Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre ponto de ebulição, ponto de fusão e densidade. Vamos lá? Então, primeiro falando sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão é a temperatura em que ocorre o processo de fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido. Aqui temos uma imagem do ferro fundido, onde está derretendo aqui, o ferro sólido virou líquido, e aqui temos a representação da fusão da água, o gelo que está derretendo com o aumento da temperatura. Já o nosso ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância ou um material passa do estado líquido para o estado gasoso ou para o estado de vapor, e aqui temos a representação da ebulição da água, onde eu tenho líquido passando para o vapor, e a ebulição do leite também, líquido passando para o vapor. Então, eu tenho um aumento da temperatura que vai agitar mais as partículas ou as moléculas das substâncias em questão e vai fazer com que elas saiam do estado líquido para o estado de vapor, onde está com mais agitação, mais espaçamento aí entre essas partículas. Então, o aumento da temperatura é que faz o processo da ebulição e também o processo da fusão acontecerem. Na tabela periódica, a variação é a seguinte. Nas famílias ou nos grupos, na família 1A e na família 2A, ou seja, nas duas primeiras, aqui do desenho, ela aumenta de baixo para cima. Nas demais famílias da tabela, é o contrário. Ela aumenta, então, de cima para baixo. E no período das extremidades para o centro. Então, das extremidades para o centro, tendo aqui o nosso tungstênio, que é o elemento de símbolo W, como o que apresenta o maior ponto de fusão e de ebulição. Então, o maior ponto de fusão e de ebulição é do tungstênio. Ele tem um ponto de fusão de 3.420 e de ebulição de 5.555 graus Celsius. Ele é muito utilizado como filamento aí nas lâmpadas incandescentes e também nas lâmpadas fluorescentes que temos aí na nossa casa e aqui está a distribuição eletrônica do tungstênio. Agora vamos falar um pouquinho sobre densidade. Então, densidade, utilizamos o d minúsculo para representar, é uma propriedade específica da matéria e ela vem dessa equação aqui. Então, densidade é igual a massa dividido por volume e a unidade mais comum para representar a densidade, então, é gramas por ml ou gramas por centímetros cúbicos. Na tabela periódica, nas famílias ou nos grupos, aumenta de cima para baixo e no período das extremidades para o centro, tendo então o ósimo, que é o OS aqui, como maior densidade da tabela. O ósimo, então, tem 22,5 gramas por centímetros cúbicos, ou seja, um cubinho de um centímetro de lado, na balança, vai ter 22,5 gramas. E o ósimo é utilizado, então, em agulhas de bússolas e em marcapassos e outras válvulas pulmonares utilizadas pela medicina. Nesse vídeo, nós falamos sobre ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Espero que vocês tenham gostado e até breve!